Cooperativas começam a fazer a entrega de máscaras para entidades, sabia? As sete cooperativas de diversos ramos, sediadas em Maringá, que na semana passada anunciaram a união de esforços e recursos para custear a produção de 20 mil máscaras destinadas a suprir entidades assistenciais, já começam a fazer a entrega das primeiras quantidades. Participam da iniciativa que visa apoiá-las no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A Cocamar, o segmento agropecuário, Cicred União Paná-São Paulo e Cicobi Financeiro. Unimed, que é a cooperativa médica, a Uniodonto, que é odontologia, e a Unicampo, que é formada por profissionais de agronomia. E a Pluricope, que congrega especialistas em cooperativismo, Projeto Social numa primeira etapa. As máscaras estão sendo confeccionadas por costureiras participantes do Projeto Social, vestindo a minha família, apoiado pelo Cicred nas cidades de Paranavaí, Paraíso do Norte, dezenas de mulheres envolvidas, incluindo algumas venezuelanas, que vão ser remuneradas por esse trabalho. Elas estão utilizando tecidos fornecidos pelo Cicred, que seriam destinados à confecção de uniformes para seus colaboradores. E também malhas doadas pela Colcamar, que tem como matéria-prima fios ecológicos produzidos na fiação da cooperativa aqui em Maringá. Então, já começaram a entregar. Hoje, já começaram a entregar. Parabéns aí. Você viu o que a Covid fez? Abaixou o barril do petróleo, uniu todas as emissoras de televisão. Você viu aqui em Maringá, que bacana? Menos a Poderosa. Juntou as emissoras, as emissoras de televisão, juntou as cooperativas, está todo mundo unido. Depois dessa pandemia, pode ter certeza. Muita coisa vai mudar. Muita coisa. Agora vou falar da oral.